e mostra ter louquinho vai mostra ter aqui mostra ter louquinho e bom dia meus amores que vocês estão maravilhosos que Deus abençoe todos 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 vocês um beijão e aí e aí e aí e aí e aí Cadê ela, hein, bicho? Cadê a Brielle? Por isso, hein? Brielle? Sumiu, velho! Mostra pro pessoal como tu faz a mãozinha, que eu tava fazendo errado. E me diz o que tu quer ser quando crescer. Obrigado. É mole, né, diane? Dentista? Não? Que bom, né? Cadê a minha bola, né? Um bumbum novo. Um bumbum novo. Olha, caiu. Agora deu. Aqui assistindo um filmezinho e a outra tá aqui, é no Kawai. No Kawai, tipo, todinho assistindo, minha gente. E ganhando dinheiro, né, filha? Ganha dinheiro só assistindo um vídeo, minha gente. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri